E aí, família? O vídeo de hoje aqui não é nem um vídeo não, é um desabafo. Nunca mais, não adianta, nunca mais, nunca mesmo eu viajo com pobrejo de novo. Não aguento mais nem olhar pra cara dele, desse campino, parece um campino, é aí despenteado. Só existe duas coisas no mundo que aperreia mais do que esse rapaz aqui. Etiqueta de camisa nova e mulher de TPM. Pronto. Nenhum outro ser vivo no mundo é capaz de aperrear mais uma pessoa do que esse rapaz aqui. Não tem condições. Meu patrão, você não tá entendendo não. Fica até o final desse vídeo pra você entender o que eu tô falando, mas eu volto a repetir. Nunca mais, nunca mais. Do nada uma calcinha, ó. Mas antes de eu contar essa história aqui, quem já ia perder agora sou eu. Ei, meu chapa, deixa um like aí pra nós. Pronto, eu não vou nem longe não. Se você não papocar o like agora nesse vídeo, sabe quem é que vai puxar teu pé? Esse rapaz aqui, tu quer? Caiu do nada aqui nesse vídeo e ainda não tá inscrito no canal do Caiuzinho? Vai se arrombar. Aí você tá vacilando, né, papai? Você tá perdendo a noção do perigo. Tu passa na rua aqui, meu filho? Tá, tá, tá. Se inscreve aí, papai. Não custa nada. É só fazer isso aqui, ó. Pois é, galera. Fiz essa viagem agora no final de semana aí com esse rapaz, com o pobrecho. A gente foi pra João Pessoa. Hoje em dia é mais fácil você chegar em Júpiter do que chegar em João Pessoa. Meu patrão. Não, eu adoro João Pessoa. Adoro o povo de João Pessoa. Jampa. Eu chamo Jampa. O cara que chama João Pessoa de Jampa é porque o cara já é de Jampa, tá entendendo? Se liga no moído do nosso voo. Simplesmente a gente pegou 4 horas da manhã um voo daqui de Fortaleza pra poder chegar em Jampa. Só que não foi direto pra Jampa. Não, meu patrão. Nós fizemos escala, viu? Onde é a escala pra ir pra João Pessoa? Marte. A gente foi pra Brasília. Tá entendendo? Fortaleza. João Pessoa. Brasília. Ah, Caio. Mas ainda bem que a escala foi rápida. Você desceu do avião e já entrou no outro. Teu cu. A gente passou 10 horas em Brasília sem fazer nada. Você fazer nada é bom. Agora, você fazer nada com esse rapaz aqui do lado, a raiva já começou no voo da ida. A gente tinha que estar no aeroporto 4 horas da manhã. Eu acordei com o pobreixo me ligando 2 e meia da manhã. E o pobreixo 2 e meia da manhã, ele não fala assim no telefone. E aí, man? O macho acordou já, bora pro nosso foco. Não. O pobreixo 2 e meia da manhã falando no telefone. E aí, meu mano? E é o empresário? 2 e meia da manhã. Como é que uma pessoa é feliz às 2 e meia da manhã? E ele já tava advindo de São Paulo. Foi lá na casa dele, lá no nosso... Um abraço aí pra galera do Janguru Sul. Tamo junto. Só pingou, pegou uma camisa. Que ele viajou com uma camisa. Uma camisa. O cara passou 4 dias com uma camisa. Que eu tenho pra mim que essa camisa tá pregada no suvaco dele. Que a bicha pregou. Ele não conseguiu tirar aquela camisa nem a pau. E aí, foi pro aeroporto, no meio do caminho, ligou pra mim. Eu acordei todo atordoado, acordei e fui pra lá. Ainda teve esse detalhe. Eu e o Pobrecho, nós somos irmãos. Só que somos irmãos de mães diferentes, né? A gente saiu de tabaco diferente. Parece meu irmão mesmo. É um carinho que eu tenho com ele de irmão mais novo, tá ligado? Apesar dele tá querendo comer mamãe. Essa foi a primeira vez que eu viajei com ele. Todos os trechos, de todos os voos que a gente fez, que foi 18 pra poder chegar em João Pessoa, a gente foi os últimos a entrar no avião. Que a gente olhava assim o portão da gente, sei lá, portão 22. Nem começou ainda. Vamos comer. Aí nós comendo aqui, quando der fé do nada. Atenção passageiros com destino a João Pessoa. Última chamada no portão 17. Meu filho nós olhava assim um pro outro. Mas acho que pelo amor de Deus, tu falou que tava tranquilo, arrombado. Lá vai nós correndo. Com coca na mão, com as corras na mão. Todos os voos poder... Todos os voos. Todos os voos que a gente... Todos os três voos que a gente... Foi três voos? Não. Os dois... Todos os voos... Todos os voos... Não vou falar mais isso não também. Não consigo. Inclusive, eu acho que a mulher do aeroporto errou essa chamada aí, viu? Ela fez... Atenção passageiros com destino a João Pessoa. Tá errado, viu, doutora? Era pra ser de outra forma. Atenção passageiros para a casa do caralho. Macho, porque é longe demais João Pessoa. Que diabo é isso? É difícil demais chegar em João Pessoa, macho. Tu sabe aquela expressão quando o cara fala assim? Não. Lá onde Judas perdeu a bota. Pronto. Fica do lado de João Pessoa. Não quer andar não, mal. Acaba sair de Fortaleza. Pra ir lá pra Brasília. Que não tem nada a ver. Pra passar 10 horas em Brasília. Pra ir pra Natal. Ei. Ainda tem esse detalhe aí. Nosso voo de Brasília não foi de Brasília até João Pessoa, não. Foi de Brasília até Natal. Mas calma que daqui a pouco eu chego aí. Quando a gente adentra o avião. Imagina você, 4 horas da manhã, doido pra viajar. Do nada entra um campina. Um campina. Isso aqui é um campina, macho. Você não sabe o que é campina? O campina é isso aqui, ó. Não é a mesma coisa, não. Deixa eu ficar aqui no... Olha aí, ó. Não tem o que tirar, não. Isso é um campina, macho. A diferença do pobreço pro campina é que o campina, quando acorda, pintia o cabelo. O avião decola, eu olho pro lado, pobreço começa a dormir. Eu falei, macho, não acredito, não. Obrigado, senhor. Aí pensei assim, pelo menos tá garantido aqui 2, 3 horinhas de sossego. Não. Atrás de mim, tava sentado o Tarmania. Uma criança. Se eu tinha vontade de ser pai, passou naquelas 3 horas ali. Eu acho que essa criança adulteraram a mamadeira dela. Com certeza, aquele cãozinho tomou rediína. Que pra quem não sabe, é aquela mistura de Red Bull com cocaína. Pense numa criança hiperativa, meu pato. Meu amigo, eu sofri com essa criança. Eu acho que essa criança vai ser um talento. O Fantástico vai entrevistar ela quando ela tiver 10 anos, porque ela vai comandar o Holodun. Porque o que essa criança bateu na minha poltrona, meu amigo, não existe. Eu juro pra você que ela ficava assim na minha cadeira, ó. Eu tava quase olhando pra ela dizendo assim, o Holodun tá pobre, o Holodun tá ri... A criança, acredite se você quiser. Eu ficava com o meu braço aqui na poltrona, ela fazia isso aqui, ó. Bliscava meu braço, véi. Ei, macho, essa criança tava demoniada, véi. A criança bateu na minha cabeça. O mais interessante é que eu olhava pra trás pro pai e pra mãe da criança. Eu olhava pra eles e eles faziam assim, ó. Eu juro por Deus, véi, que a paciência já tava quase esgotando assim. Eu ia olhar pra trás e perguntar assim, Papai, mamãe, vocês trouxeram o paraquedas da criança? Ela sabe voar? Eu tava quase perguntando pra mãe, posso ver seu peito? Mas é porque, galera, eu tava muito curioso. Eu tenho certeza que um dos peitos dela é uma franquia da Red Bull. Chegando em Brasília, vamos direto pro hotel. Aí as merda começaram a acontecer. Lá vai eu no check-in. Ô, moço, opa, tudo bom? Moço, eu quero um quarto aqui pra mim e pro meu parceiro aqui, ó. Então, senhor, só vai ter um quarto pra você. Aí eu olho pra ele, por quê? Por conta do seu amigo, moço. Eu não sei se você leu a placa na entrada. Proibido a entrada de animais. Pagamos o quarto aqui e na hora de subir o cara fala assim, Não, moço, só pode entrar 10 horas. Eu, como é, macho? São normas do hotel, eu não posso fazer nada. Aí eu, beleza, infeliz. O que que eu faço, não? Ele pode dormir ali, pode sentar ali no sofá ali. Eu, beleza, fila da puta. Beleza, dá 10 horas, nós sobe pro nosso quarto. Aí eu vou no frigobar doido pra beber uma água. Cadê? Tava parecendo geladeira de jovem quando vai morar sozinho. Só tinha o gás da geladeira, nem água tinha. Aí o pobrejo começou a tirar onda, né, papai? Macho, esse bicho aloprou o hotel, aloprou. O fila da puta cuspiu no elevador, tu acredita, eu vou... O servidor, pai, que o único profissional do Brasil é o calzinho, né? Esse aqui é juvenil. Macho, isso aí é um dia todo mundo. É uma cuspideira e ele aprendeu isso comigo, eu tô arrependido, véi. Eu estou piorando esse ser aqui, eu estou piorando, que ele está... eu estou influenciando negatividades, véi. Dá o horário do nosso voo, a gente vai pro aeroporto, pega o voo de Brasília pra chegar em Natal. Chegando em Natal, o tio manda da Lança Milionário, que foi o motivo da gente ter ido pra lá, a gente foi fazer uma reunião, conhecer a empresa da Lança Milionário, se você não conhece, depois eu falo pra você, que é um negócio bacana. Inclusive, se você quiser ganhar uma graninha boa aí, escreve esse nome, Lança Milionário. O certo era quando a gente ter chegado em Natal, o tio manda, junto com o Souza lá, amigo nosso lá também, levar a gente de lá de Natal até João Pessoa de carro, duas horas e meia, três horas de carro. Só que como já estava de noite, o tio manda falou assim, não, véi, vamos pegar um hotelzinho aqui em Natal, a gente descansa, café da manhã, amanhã, depois, pé na estrada. Aí a gente, bora, meu filho, quem tá pagando é você mesmo. Aí a gente se hospeda num hotel, acho, pelo amor de Deus, eu tenho muito azar, véi. Chequinha aqui no hotel, entramos no quarto, o quarto gigante, meu patrão, um dos hotéis mais top que eu já fiquei na minha vida. Até aí. A gente pegou um quarto, parecia uma casa, um quarto gigante com jacuzzi, com uma cama duas vezes maior que essa aqui, uma varanda gigante e tal, o frigobar lotado. Meu filho frigobar ali parecia o São Luís, supermercado, lotado. Tinha até um andãozinho, que era o caixa dentro. E tinha um quarto menorzinho, né? Aí eu tirei onda com pobreza. Eu fico com um quarto maior, você fica com o menor, porque sou mais velho, quem tá pagando é o tio Manda da Lança Milionário, eu já tenho quatro meses de empresa, você tá entrando agora e não sabe nem se vai entrar. Vá pro quarto menor. Aí o pobrecho ficou puto, ó, isso é ganança, isso é ganança. São normas do hotel, não posso fazer nada. Sempre que você tem ganança, a vida te cobra. Pobrecho no quartinho dele lá, eu tô falando quartinho, mas era um quarto top também, isso era menor do que o que eu tava. Eu dormi no meu, do nada, desliga tudo. Luz, ar-condicionado, tudo, tudo, TV, tudo, tudo. E o que diabo é isso? Aí lembrei que quando a gente foi entrar no quarto, o cara falou assim, o camareiro, que o camareiro, você que não sabe, é o cara que trabalha no hotel e tem um camaro. Eu lembrei que o cara tinha dito assim, irmão, não pode deixar a porta da varanda aberta, senão o sensor ativa e desliga tudo. Quando desligou tudo, eu lembrei que o cara falou isso, né? Aí eu fui na porta da varanda, e a porta da varanda extremamente fechada, fechada. Eu, não, tá errado. Vou lá na recepção e digo, meu mano, desligou tudo lá, meu quarto lá, ó. Aí o cara, a porta da varanda tá fechada? Eu falei, macho tá. Aí ele perguntou, e a porta da frente tá? Eu falei, macho não. Mas o cara me falou só da porta da varanda. Não, senhor, as duas tem que tá fechada, senão o sensor ativa e desliga tudo. Beleza. Com essa informação, volto no meu quarto, a da varanda já tava fechada, fechei a da frente. Deito, três minutos depois, desliga tudo, ó, mano. Puta que pariu. Só escuta a gargalhada lá de dentro. Tá vendo aí, meu mano? Isso é ganança. Vai querer ficar com um quarto maior? Ganança. Aí eu, puta que pariu, levanto de novo, a da varanda fechada, a da frente fechada. Aí eu falei, macho, tá errado isso aqui. Vou na recepção de novo, meu mano, desligou tudo e dessa vez eu tenho certeza que as duas portas tão fechadinhas. Aí ele falou assim, não, relaxa que eu vou mandar um cara lá da manutenção, ver o que que tá havendo. Ele foi, abriu a caixinha do sensor, deu duas mexidas lá, tampou, tá, tá, olhou assim pra mim. Meu mano, tudo ok, viu? E saiu. Eu falei, beleza, tá resolvido, vou deitar, vou dormir. Três minutos depois, desliga tudo de novo. Eu falei, não, aí... E o fila da puta, lá dentro do outro quarto, isso é ganança! Aí eu levantava, pegava a porta, abria, e quando eu abria, reativava o sensor. Três minutos depois, tudo de novo. Macho, umas oito vezes, isso aí. Nas oito vezes, o fila da puta lá de dentro. Isso é ganança! Teve uma hora, meus patrão, que eu desisti, desisti, desligou tudo, eu falei, macho, eu já tô tão cansado de levantar, que eu tô quase fazendo um crossfit aqui, eu cansei, deitei e dormi. De manhã, eu fui lá na recepção e falei, ó, seguinte, aquele sensor lá que vocês falaram lá, tá com defeito, viu? Tomamos café, e pegamos estrada pra chegar em João Pessoa. Macho, mas de manhã, pobreza, encheu o meu saco, meu patrão. Ganança! Inclusive, se você tá assistindo esse vídeo e tá gostando, comenta aqui embaixo, ganança! Comenta aí, que é pra eu saber que você tá assistindo esse vídeo. Aproveita, não esquece daquele like. Depois de sete dias de viagem, nós chegamos em João Pessoa, graças a Deus. Eu tava pensando assim, com pobreza, macho, imagina o voo da volta da gente. Vai fazer a escala lá em Plutão. Detalhe, eu fiquei tão traumatizado com o Tarmaní, a criança do Red Bull dentro do avião, pro voo da volta, que eu disse assim, pobreza, macho, vamos voltar de carro, velho, eu prefiro passar nove horas não quero, não quero mais. Aí o pobrecho, sabe o que é isso aí, né Caio? Aí o quê? Isso é ganança! E o motivo dessa viagem, como eu falei pra vocês, foi pra conhecer a empresa da Lance Milionário, que eu já tô há quatro meses lá. Lance Milionário é um curso de trader esportivo, o curso de trader esportivo mais vendido do mundo. Vocês sabem aí que o mercado de aposta cresceu muito, principalmente na pandemia, né? Muita gente parada sem ganhar grana, então foi uma saída que muita gente achou pra ganhar grana e realmente dá pra ganhar de verdade. Só que pra ganhar dinheiro com aposta, que você também não vai ficar milionário da noite pro dia, você tem que ter muita gestão de banca, tem que ir com calma, tem que ir sentindo, tem que entender do mercado. E pra isso, pra entender do mercado de aposta, existe a Lance Milionário, que o método deles de 10 apostas, pode acreditar, você ganha 7 ou 8. Depois que você compra o curso da Lance Milionário, 7 dias depois, você entra no grupo VIP. É um grupo no Telegram, só pra você entender o quão é vendido esse curso, são 3 grupos com cada um 60 mil pessoas dentro, 50 mil pessoas dentro. Nesse grupo, você fica recebendo os sinais das apostas junto com o link, você clica no link, vai pra sua banca de aposta, faz exatamente o que os caras tão mandando lá e com 70 ou 80% de chance, você vai dar um green, que é o quê? Você ganhar aposta. Caio, qual o valor desse curso? O valor desse curso é esse aqui, só aqui comigo. Esse curso já chegou a ser vendido de 3 mil reais. Então, só aqui comigo, no primeiro link da descrição, que é o link com desconto, você vai comprar com esse valor. Até 12 vezes no cartão, Pix, no boleto, você compra até na caderneta se você quiser, meu pato. Eu mesmo já fiz o curso, aprendi a apostar com o curso da Lance Milionário e tô começando a ganhar uma grana. Primeiro link da descrição, beleza? Então é isso, senhores, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, clica aqui pra assistir meu último vídeo. Ontem eu analisei e descobri por que o João Gomes tá fazendo tanto sucesso. Aproveita e se inscreve no canal do Caiozinho. Compartilha pros amigos, tamo junto e é nóis. Valeu!